Quero deixar claro a todos os vereadores que quem votar sim estará votando pela aprovação do relatório. Quem votar não, votará pelo arquivamento do relatório. Porém, de qualquer forma, o relatório final será encaminhado aos órgãos competentes para as providências que achar necessárias. Em discussão, o relatório final da comissão de inquérito. O voto dele, porque a gente aprovando essa CEI, a gente está tentando moralizar uma coisa que está perdida há muito tempo e que não foi feita até em outras câmaras para trás, que hoje, essa câmara aqui, e eu dou os parabéns ao Luiz Bolão, ao Virgílio, ao Big, ao Sodinho, ao Nilson, que está nessa casa com a gente. Eu, quando eu decidi entrar na vida pública, eu privei de algumas coisas, mas da verdade, nunca. E do que é certo, eu com certeza estarei aqui votando a favor do que é certo e do que for correto. Então, ajudem nós nessa causa aí, porque a nossa cidade está precisando de gente honesta, que dá a cara a tapa. E quero dizer aqui a todos os vereadores também, que em momento nenhum nós corremos daquilo que foi concluído. Porque aqui cita cinco, seis vereadores que apoiaram, todos apoiaram. Todos aqui apoiaram, de uma forma ou de outra. Acredito que todos aqui são homens para honrar seu voto. E o voto aqui dentro, ele tem que ser respeitado, seja sim ou seja não. Então, cada um tem o seu pensamento e a sua forma de verificar essa documentação. Então, eu quero aqui, senhor presidente, deixar claro que meu voto é favorável. É, está todo mundo de parabéns. Aí se pode informar que é um time de futebol, que agora começa a ter um treinador que vai começar a escalar o time direitinho. Vamos apostar, vamos trabalhar junto. Vamos formar uma equipe aí que realmente vai lutar pelo nosso povo. E isso é importante que iniciou um trabalho bom, que aí a população está vendo que os vereadores estão trabalhando para o deles mesmo. Tá bom? E meu voto é favorável, senhor presidente. Relatório aprovado por unanimidade. No Jornal Nacional de hoje, vereadores que estavam desaparecidos há mais de três anos foram encontrados e passam bem. E ainda deixou um recado para a população, que vão estar passando na sua porta, na sua rua, para pedir o seu voto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.